Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Olá, meus queridos amigos, eu sou o Goten, e o meu amigo Boruto Zumaki falou que vai dar uma poção, sei lá o que, pra sarada Eu tô realmente curioso Então, mano, primeiramente, mortal do like Se você viu o mortal do like e não deixar o like, é sete anos de azar Aproveita e se inscreve aí no canal, pra gente bater a meta de 2 milhões de inscritos Porque a nossa meta agora é 2 milhões, então se inscreve no canal e também ativa o sininho Mas e aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem Mas a pergunta real é, vocês gostam do Boruto? Como é que tem pra mim saber? Eu não sei não, hein? Mangekyou Sharingan Tá legal, vamos lá no Cão Tira, porque o Boruto me disse que tá lá, então eu quero conversar um pouco com ele É, vai ser isso aí mesmo, hein? Vambora, vambora, vambora O que será, que poção que ele tá fazendo, cara? Sei não, né? Ah, só espero que não seja uma poção de veneno, né? Porque poção de veneno é ruim demais, hein? É, acho que não era pro Sasuke estar aqui, hein? Tá bom Boruto, não era pro Sasuke estar aqui, não, cara Você vai dar uma poção pra filha dele com ele aqui? Ah, é? Então não tem muito o que fazer Mas é, só vou contar pra ele que eu tô dando a poção pra ela Tá bom, ele não tem braço, relaxa E aí, Kawaki, tá fazendo o que aqui, hein? Ah, eu tô só bizoiando o que o Boruto tá fazendo O Boruto tá louco, você não acha não? É, tá bem, tá maluco Ô Sasuke, então O banheiro fica pra lá, pode ir É, vai lá, vai lá no banheiro Vai lá no banheiro, vai lá Isso aí Pronto, desquistei ele Terminou a poção aí, cara? Ô, Goten Eu acho que tá pronto aqui, ó Boa, agora é só esperar a Sarada aparecer E você vai dar mesmo essa poção pra ela, cara Né Eu tô vendo ela com o Sharingan, tá bom? Então ela tá aqui Eu falei que ela tava aqui, cara Ô, Sarada A Sarada Por que você fala Shanerudo Em vez de Eu não sei É, tá bom, tá bom, então Sarada, o Boruto quer falar com você, tá bom? É, o que foi, Boruto? Sarada Fica rapidinho Ah Ah, boa Jogou a poção nela, Boruto Perfume cheiroso É um perfuminho pra você usar, Sarada Você gosta do Boruto? É, um perfuminho Isso Eu gosto de você Você gosta de mim? Eu falei, não falei Eu falei que quando acontecesse Eu ia falar que falei, não falei Falei sim Tô indo embora, galera Tenho aula mais tarde O que aconteceu? Eu terminei de me declarar, não Então, galera Eu tenho que ir pra escola agora, sabe? Tudo bem que é final Eu sei que é final de semana Mas não tem problema, não, galera Eu tenho aulas de recuperação Peraí É sério que você gosta de mim? Ué, faz tempo que eu gosto de você, não? Acho que desde que eu nasci Peraí, o Boruto jogou uma poção nela E ela se apaixonou por mim Meu Deus do céu Ele tá vindo Gotei Ih, se perdeu no caminho Tá, Sarada É o seguinte Você gosta de mim O Boruto gosta de você Então, meio que Gotei de mim? É, então Meio que deu problema E ele vai querer me matar Não é nada Eu te protejo Agotei Volta aqui Eu tô do seu lado, Segueta O que aconteceu? Não, encosta nele Tá bom, olha só Boruto Já sei, cara Eu acho que você tem que provar pra ela Que você gosta dela mesmo Pra ela voltar a gostar de você, cara Mas como eu vou fazer isso? Lutando comigo Sasquistão Sua filha gosta de mim Foi mal O que? É, foi mal É, papai Eu gosto do Gotei Quero namorar com ele Ai, credo Misérico, ódio Foi mal, Sarada Mas prefira sumirem Tanto faz Ai, ai Vou pintar com o cabelo de roxo Já volto Tá bom Vem pro fight aqui, Boruto Vai, prova pra ela que você gosta dela Vai, agora Bora Bora Vem pra outra Vem pra outra Você não é portão? Susanoo Eu também Eu também não posso pegar leve, né, cara Que isso? Ah, karma Karma? Eita, peste Muita karma nessas horas Vai apelar o apelo também, Boruto Eu não vou perder essa luta também tão fácil, né, cara Toma Vou devolver a Sakura Não, a Sakura é a mãe dela Ela é a Sarada Vem cá Vem cá, cuidado Você vai me devolver a Sarada Não vou te devolver nada Porque ela não é minha Tá entendendo? Eu não sou de ninguém Eu sou da minha mãe e do meu pai Só isso Ai, vem cá Boruto Essa luta acabou de subir de patamar Tá legal? Então Vambora Tá pronto Isso, Boruto Que chifres são esses? Iiii É bom É que você Antes que alguém falhar Foi ela Foi ela sim Porque ela tá comigo agora Pelo jeito A gente tá namorando Então, Goten A gente não tá namorando Sarada A gente tá Namora comigo, Goten Namora, namora Calma Talvez amanhã Droga Eu venci o Boruto É, Boruto Então Foi sem querer, cara Já sei Sasuke, luta comigo Coloca aqui também Tá, vamos lá Primeiro Sasuke Por que vocês estão tirando isso? Eu só quero namorar com o Goten É, mas eu tenho que vencer seu pai Pra provar que eu sou forte, né? Se eu for fraco Você não vai ficar comigo, não, né? Papai, perde a luta aí Pra eu casar com ele logo Não Vai pra lá É agora que eu vou arrancar Sem outro braço Não vai, não Toma Vem cá Já tá sem um braço Agora vai ter sem dois Aí vai ficar feio, hein, meu Gótico Como que você dominou Essa técnica É, eu sou um baita ninja Porque eu quero Me casar com a Sumiri Kakei Ele é o Chihas Quê? É, quer dizer Então, Sarada Eu prefiro a Sumiri do que você Tá fugindo, Sasuke? Eu preciso eliminar um certo alguém Eita, acho que a Sarada ficou meio louca E eu venci o pai dela Ai, droga Calma Me prova que eu sou fraco, cara Pra Sarada parar de gostar de mim Tá, vamos lá Eu venci o pai dela também Vem cá Vem Droga Não pode ser que eu sou tão forte assim Ela vai começar a gostar de mim demais Ai Vem cá, vem cá Não é essa Perde logo, Goten Você só tem isso de poder, cara? Ah, tenho Só isso Meu Deus, você é muito fraco Eu não sou fraco Vou passar com Goten, Boruto É, bom Ela tá querendo mesmo Tá bom Essa luta vai acabar agora Adeus, Kawaki Foi mal Mas eu tive que pegar pesado com você Não Caramba Você está até voando Tá bom Eu aceito que você perdeu a luta Tá bom Peraí, Boruto Acho que eu tenho um plano aqui, cara Me segue aqui Me segue Fica aí, Sarada Peraí Boruto A Sarada gosta de mim Porque a primeira coisa que ela viu Foi a minha máscara, não é? Você tem um ponto Então, se eu te der a máscara Acho que ela vai voltar a gostar de você Será? Toma aí, toma Toma, pode usar, pode usar Vai Vamos testar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Oi, Sarada Oi, Sarada Boruto, como você está lindo Namora comigo Ai, meu Deus do céu Sarada, só pra ter certeza Você não gosta mais de mim, né? Finalmente Gostava É, que estranha, né? Bora, bora Muito estranho Tá, ela se apaixonou pela máscara Não por mim Tá bom Aí, Sasuke Vamos jogar um videogame? Ah, essa não tem braço Deixa quieto Kawaki, bora jogar um videogame? Bora Vambora, cara Vamos lá Aqui chega pro último É a mulher do Boruto, hein? Quer dizer Se bem que agora A Sarada é a mulher do Boruto, né? Eu não sou mulher de ninguém Então, o Boruto é a mulher dele Dela, então É, ela fala muito alto Como é que eu estou ouvindo ela? É, ela grita Ela dá uns gritos às vezes Mas sabe como é, né? Mulheres Mas tá bom Ô, ô, Kawaki Você vai ter que me ajudar, cara Porque, sabe? Eu estou querendo conquistar um certo alguém E espero que você não me atrapalhe com a Sumire, viu? Fica de boa Fica de boa Então tá bom Então vamos logo Vambora, cara Mas é isso, meus queridos amigos Eu espero muito que vocês tenham gostado Quer dizer O Boruto ficou com a Sarada Ou pelo menos a máscara do Boruto Ficou com a Sarada, né? Ou a minha máscara ficou com a Sarada É, bom É uma longa história Mas não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Porque é muito importante ter vocês aqui com a gente Então se inscreve aí E, cara Com quem será? É sério Já foi postando amor Com a Sakura, Hinata Sarada, Himawari Cuxina Quem vai ser a próxima, cara? Ah, não Eu não quero nem saber Sinceramente Eu não quero nem saber Então é isso, meus amigos Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço E até a próxima Uhul Tchau Tchau